Concurso Cefete Minas, Rodrigo Marcelo aqui, 2021, chega a mais o conteúdo aqui de qualidade. Então o edital está aberto aí, né, do Centro de Federação de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefete Minas, né, para mais um novo concurso, tá? É, aí pra vagas com o objetivo de profissionais de nível médio, técnico e superior. São 20 vagas aí que serão preenchidas, mas cadastro de reserva, tá? Então as vagas aí são, ó, assistente de administração, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, área edificações, técnico de laboratório, área edificações, técnico de TI, ó, TI, desenvolvimento de sistemas, técnico de TI, infra, de TIC, arquiteto e urbanista, contador, médico, área cardiologia, pedagogo, área e pedagogo área. Então, ó, dentro do quantitativo de vagas ofertadas, há oportunidade para candidatos que se enquadram em critérios especificados do edital. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de nível médio, técnico e superior, bem como ter registro ativo no respectivo conselho de classe quando solicitado. Tá legal? Rodrigo, eu não tenho ainda o registro, mas você pode fazer a prova assim que você passar e for convocado, aí você tem que, né, fazer aí é todo o processo para você abrir, tá bom? Ó, as remunerações variam aí de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, tá bom? Então, atente-se aí quanto ao período de inscrições, período da prova, dá tempo de você estudar a prova basicamente final do ano, né? Tô vendo aqui, tá legal? E acesse o site da Banca Organizadora, baixe o edital, faça a leitura do meio para você ficar por dentro de tudo, estude através de materiais atualizados, aqui na descrição desse vídeo tem aí o material atualizado para o concurso Cefete Minas Gerais, faça já o seu download, já está liberado, é o melhor, tá bom? O prazo de validade do concurso é de dois anos, contado da homologação do resultado final com possibilidade de prorrogação por igual período, tá bom? Boa sorte aí, bons estudos, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado, tchau!